Olá pessoal, neste vídeo eu tenho uma missão muito clara, eu quero explicar para você dois conceitos fundamentais da metapsicologia freudiana, o conceito de princípio do prazer e princípio de realidade, explicar de forma clara, simples, em humanês. Então, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Vamos lá, pessoal, o que é um princípio? Vamos começar a partir daí? O que é um princípio? Princípio é aquilo que vem no início, certo? É aquilo que está no começo, é aquilo que está na base, é o fundamento. Portanto, quando nós falamos de princípios psicológicos, princípios mentais, nós estamos falando de coisas que estão na base do nosso funcionamento psíquico, na base do nosso funcionamento mental. A partir da sua experiência clínica com pacientes neuróticos e também a partir da sua observação do comportamento humano, a partir da observação do seu próprio comportamento, o Freud chegou à conclusão e formulou a tese de que o princípio básico, ou seja, o parâmetro fundamental que governa o funcionamento do nosso psiquismo e, por extensão, o funcionamento do nosso comportamento de maneira geral, é o princípio do prazer. Dizer que o nosso funcionamento mental e o nosso comportamento é governado fundamentalmente pelo princípio do prazer significa dizer que, na vida, nós estamos sempre, sempre, sempre buscando experiências que nos proporcionem prazer, ou seja, sensações agradáveis, e buscando evitar experiências que nos proporcionem desprazer, sensações desagradáveis. Se você parar pra pensar no seu dia-a-dia, essa tese vai parecer uma coisa extremamente óbvia. Por exemplo, eu estou aqui neste momento gravando este vídeo com o ar-condicionado ligado. Se, porventura, a temperatura do ar-condicionado estiver me proporcionando uma experiência desagradável de calor, o que eu vou fazer? Eu vou ficar suportando essa experiência de calor, querendo suportar essa experiência desconfortável? Normalmente, não. O que eu vou fazer, se isso estiver acontecendo, é pegar o controle do ar-condicionado e reduzir a temperatura, porque nós, naturalmente, não queremos vivenciar experiências desagradáveis, experiências de desconforto, experiências de desprazer. Se você vai, por exemplo, a um restaurante self-service, você vai se servir lá no buffet de que tipo de comida? Das comidas que você gosta ou das comidas que você não gosta? É claro que você vai pegar comidas que você gosta, porque nós, naturalmente, queremos experiências de prazer e queremos evitar experiências de desprazer. Portanto, você acabou de perceber nesses dois exemplos, e você pode pensar aí em inúmeros outros exemplos, que, de fato, nós somos governados pelo princípio do prazer. Só que aí você pode me colocar a seguinte questão. Ô Lucas, peraí, peraí, vamos voltar. Vamos voltar aqui no exemplo. Eu posso chegar lá no buffet do restaurante self-service e me servir de coisas que, na verdade, eu não gosto muito. Eu não gosto nada. Mas eu vou me servir dessas coisas porque eu estou de dieta e eu sei que eu preciso emagrecer. portanto, eu vou pegar ali uma salada. Eu nem gosto de comer salada. Eu preferiria pegar um bom pedaço de lasanha. Mas eu vou pegar uma salada porque eu estou de dieta. fui ao nutricionista e preciso emagrecer. Portanto, Lucas, esse negócio de princípio do prazer está errado. Porque, nesse momento, eu estou escolhendo fazer algo que me é desagradável. Estou escolhendo evitar o pedaço de lasanha que me seria muito mais agradável, muito mais prazeroso. Ledo engano, meu caro. Ledo engano. O princípio do prazer ainda está em franco funcionamento se você tiver esse tipo de comportamento. Sabe por quê? Porque você não está escolhendo a salada que você não gosta pelo fato de ser alguma coisa que você não gosta. Você está escolhendo a salada e evitando o pedaço de lasanha porque lá na frente você quer vivenciar a experiência de prazer, de olhar para si mesmo no espelho e ver uma imagem mais agradável. Pegar as roupas que estão lá no seu guarda-roupa e que você não usava há muito tempo porque você havia engordado e conseguir usar novamente essas roupas. Andar pela rua e imaginar que pessoas podem estar achando você bonito ou bonita. É por isso que você está escolhendo comer salada e evitando o pedaço de lasanha. É pelo prazer futuro. Você está trocando o prazer imediato que aquela massa te proporcionaria pelo prazer futuro de se olhar no espelho e ter uma experiência de regozijo por ver a sua imagem mais adequada àquilo que você espera que ela seja. Está percebendo? Você, no fundo, está buscando a experiência de prazer. Mas, Lucas, nesse caso, eu estou escolhendo uma experiência de prazer futura, mas eu estou me submetendo a uma experiência de desprazer presente. Como é que se explica isso? O princípio do prazer não levaria a gente a querer buscar imediatamente experiências de prazer? Sim. É verdade. Se nós agíssemos com base exclusivamente no princípio do prazer, no seu modo, digamos, primitivo, primário, é isso que aconteceria. E é isso que acontece quando nós somos crianças, quando nós somos bebês, principalmente. Se você chegar para uma criança de 3 anos e oferecer para ela 5 ovos de Páscoa, 5 ovos de chocolate e deixar com essa criança, o que ela vai fazer? Ora, ela vai comer esses ovos de chocolate até chegar a um determinado ponto em que ela vai experimentar desprazer, porque ela vai ter comido demais. Aí ela vai parar. Mas enquanto ela estiver experimentando prazer com os ovos de chocolate, ela vai comer. Ora, qualquer pessoa sabe que você não deve comer tanto chocolate de uma vez, porque isso vai trazer para você consequências desprazerosas no futuro. Mas a criança não está nem aí para isso. Ela quer simplesmente experimentar o prazer da forma mais rápida e imediata que ela puder. Porque a criança ainda está funcionando na base do princípio do prazer, na sua modalidade, no seu modo primitivo, que, aliás, nunca desaparece de nós. Mas conforme nós vamos avançando no desenvolvimento, conforme nós vamos amadurecendo, esse princípio do prazer primitivo, primário, imediato, ele vai dando lugar àquilo que o Freud chamou de princípio de realidade. Veja, o princípio de realidade não é um princípio oposto ao princípio do prazer. Nada disso. O princípio de realidade é, digamos, uma forma amadurecida do princípio do prazer primitivo. Porque o princípio de realidade vai fazer com que a gente leve em consideração a realidade concreta do mundo e de nós mesmos, para que nós possamos continuar evitando experiências de desprazer e obtendo experiências de prazer. Então eu vou te dar um exemplo para deixar isso extremamente claro ali na sua cabeça. Olha só, vamos supor que você receba, por ter ganhado na loteria, receba uma herança, uma grande quantia de dinheiro. Ora, se você recebeu essa grande quantia de dinheiro, você tem duas opções. Você pode gastar esse dinheiro imediatamente e obter diversas experiências de prazer rapidamente e imediatamente. Ou você pode ir gastando esse dinheiro aos poucos, de maneira moderada e também experimentando vivências de prazer. No primeiro caso, você viverá experiências muito intensas de prazer, mas elas terão uma duração breve. porque se você gastar tudo de uma vez, daqui a pouco você não tem mais esse dinheiro. Ao passo que se você for gastando paulatinamente, moderadamente, de repente investindo um pouco desse dinheiro, você vai conseguir manter esse dinheiro por muito mais tempo e, consequentemente, terá muito mais tempo para viver experiências de prazer. No primeiro caso, você está se deixando governar pelo princípio do prazer na sua forma primitiva, primária e imediata. No segundo caso, você está se deixando governar pelo princípio de realidade. Esse princípio que leva em consideração o fato de que se você gasta tudo de uma vez, você vai passar muito mais tempo tendo experiências de desprazer, porque vai ficar faltando durante muito mais tempo e dinheiro para você. Portanto, o princípio de realidade é um princípio inteligente. Ele nos leva a considerar os limites e as possibilidades que a realidade nos oferece para que nós possamos vivenciar o prazer e evitar o desprazer com mais consistência. Pense no exemplo que eu dei da criança de 3 anos que vai comer os ovos de chocolate, um atrás do outro. Ora, vamos pensar em termos de tempo. Essa criança comendo, sei lá, 2, 3 ovos de chocolate, um atrás do outro, ela vai ter uma experiência de prazer muito intensa, mas que vai durar o quê? Uma hora? Uma hora e meia? Agora, imagine se essa criança é convencida pela sua mãe, pelos seus pais, ou não necessariamente convencida, mas simplesmente se impede a essa criança de fazer isso. O pai ou a mãe vai dando pedaços desses ovos de Páscoa para a criança ao longo de semanas, talvez. Ora, essa criança vai vivenciar experiências de prazer com chocolate durante muito mais tempo, embora sim, essa experiência não vai ser tão intensa quanto a experiência de comer um ovo atrás do outro. Ela vai experimentar prazer durante muito mais tempo, sem correr o risco de ter um problema de saúde que seria derivado, aconteceria, se ela comesse os ovos de chocolate todos um atrás do outro. Então, se você parar para pensar, o princípio de realidade, ele ajuda você a evitar com muito mais inteligência as situações desprazerosas da vida. Eu posso encher a cara numa noite, por exemplo, beber pra caramba, beber uma grade de cerveja, beber um litro de vodka inteiro e passar muito mal no dia seguinte, ter uma ressaca imensa que pode durar um dia, talvez até dois dias, dependendo da quantidade de álcool que você tomar. Eu posso fazer isso, ou eu posso ter uma experiência de prazer com o álcool numa noite, tomando moderadamente. O princípio do prazer, na sua forma primitiva, na sua forma imediata, me leva, me motiva a encher a cara mesmo, a beber o máximo que eu puder, a entrar em coma alcoólico. Então, nesse sentido, o princípio do prazer primitivo, ele é até mortífero. Ele tem um caráter mortífero, porque ele pode levar você a fazer coisas que podem comprometer, de fato, a sua sobrevivência. Ao passo que o princípio de realidade, ele ajuda você a se manter vivo. Ok? Eu quero experimentar prazer com o álcool, mas se eu tiver um limite pra parar de beber, eu evito a experiência de ressaca no dia seguinte e eu evito problemas de saúde futuros. Portanto, eu estou garantindo que eu vou experimentar prazer com mais constância, com mais consistência, durante mais tempo. Quanto mais amadurecida é uma pessoa, mais ela funciona na base do princípio de realidade. Quanto menos amadurecida é uma pessoa, por isso eu citei o exemplo da criança, mais ela funciona na base do princípio do prazer na sua forma primitiva. Mas como eu disse pra você agora há pouco, em todos nós, o princípio do prazer na sua forma primitiva permanece vigente. Em determinados momentos da vida, a gente esquece um pouco o princípio de realidade. Quem nunca encheu a cara e teve uma ressaca monstra no dia seguinte? Quem nunca comeu além da conta num churrasco? Quem nunca estava de dieta e falou Ah, hoje eu não aguento não, eu não vou comer salada, eu vou comer um pedaço de lasanha. Quem nunca fez isso? Isso é a prova de que, embora pessoas maduras funcionem a maior parte do tempo na base do princípio de realidade, há determinados momentos em que o princípio do prazer na sua forma primitiva ele acaba ganhando essa batalha e aí a gente acaba se comportando como uma criança diante de cinco ovos de chocolate à sua frente. Bom, e se você quiser saber mais sobre teoria psicanalítica você gostou dessa explicação em humanês? Você pode ter explicações desse tipo muito mais aprofundadas com referências bibliográficas com muito mais detalhamento lá na Confraria Analítica que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior do Brasil e a mais acessível também. Na Confraria você vai ter acesso a quase 400 horas de conteúdo já disponível e a mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada na nossa plataforma e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para fazer a sua assinatura da Confraria é muito simples é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. É simples, rápido e muito acessível. Financeiramente acessível. Não perca, clica aqui no primeiro link que está na descrição. E antes de terminar este vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz? Em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Inclusive, o conceito de princípio do prazer está explicado também neste e-book. E o terceiro e-book se chama Entenda-se! 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar estes três e-books separadamente, mas se você desejar, você pode economizar. Você compra os três juntos num pacote promocional que sai bem mais barato se você comprar os três separadamente. Os links, tanto para cada e-book, quanto para esse pacote promocional, estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um seu like, não deixe de fazer um comentário. Fala o que você achou do vídeo, sugira temas para os próximos vídeos. E, claro, não deixe de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!